e tem certeza que você ficou ou fica por horas procurando LED portátil e muito fácil de usar em seus ensaios fotográficos externos ou internos e até hoje você não achou um que atenda as suas expectativas mas ótimo que você tenha gente para poder te ajudar nessa dúvida vou te mostrar hoje o iluminador rgb da mamem o led 01 compacto com bateria interna tem iluminação dos dois lados e um design que cabe em qualquer lugar na sua mochila de um lado temos 60 leds com temperatura bicolor que vão de 2500 kelvin a 9000 kelvin e do outro lado temos 36 leds rgb que possui 12 modos de cena de efeito de iluminação os modos de cena podem ser alternados livremente que criam vários ambientes de forma fácil e ele também possui poderosos ímãs integrados nos dois lados que podem ser firmemente presos a maioria dos metais para não cair e obter a sua fonte de luz ideal feito de liga de alumínio de alta resistência e durável dissipação de calor eficiente textura excelente e também podendo usar em vários ambientes possui uma bateria interna de 2.500 miliamperes que pode ser usado numa duração de duas horas e meia na sua potência máxima acompanha um difusor de silicone para suavizar o brilho um led perfeito ideal compacto que você pode levar para qualquer lugar e fazer suas produções e quer adquirir esse produto clica no link aqui embaixo você vai ser direcionado para a página dele no nosso site não se esqueça de se inscrever no nosso canal compartilhar esse vídeo com seus amigos e nos seguir nas redes sociais